Em Governador Valadares, a polícia quer saber quem é a vítima retirada em estado de decomposição de dentro do Rio Doce na manhã de hoje. Equipes das polícias civil e militar e do corpo de bombeiros estiveram no local. Foram populares que passavam pelo local quem encontraram um homem morto no Rio Doce, na altura do centro da cidade. O corpo foi resgatado pelos bombeiros militares. Olha, a socorrência entrou para a gente via Cobom, onde a polícia militar já se encontrava no local. E a gente deslocou de imediato para o local aqui e deparamos com o corpo a 5 metros da margem. A minha equipe fez o resgate desse corpo e foi repassado à polícia civil para perícia e trabalhos de praxe. Por causa do estado avançado de decomposição, a princípio, não foi possível determinar se havia marcas de violência. Olha, o corpo já estava em estado de decomposição, então não dá para saber se os sinais apresentados ali no cadáver foram sinais que ocorreram com vida ou já no cadáver, né? Então vai passar para o perícia para ele apontar a causa morta. A perícia esteve no local e fez os trabalhos de praxe. O serviço funerário removeu o corpo para o Instituto Médico Legal da cidade, onde vai passar por exames para indicar a causa morte. A identidade da vítima ainda é desconhecida. A identidade da vítima ainda é desconhecida.